Vem minha lindinha, pode ser, você está se ajoelhando diante de Jesus, tá? Vem minhas lindas, vem pra cá, amigas, vem pra cá, isso mesmo Essa geração, que não vai se vergonhar do Evangelho Isso minha linda, vem, vem mesmo, crianças pra Jesus Crianças cheias do Espírito Santo, vem mesmo Vem mesmo, eu quero te siga, e você é adolescente, você é jovem, como é que está a tua vida, ô Tio Sigma Eu tenho feito tantas coisas erradas, você é homem, você é mulher, Tio Sigma Eu não vou aí na frente não, ele não me quer não, ele quer, o meu Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador Alguém aqui, além desses meninos e meninas que estão aqui se prostrando diante de Jesus Meu irmão, se você levantar sua mão aí, eu vou te buscar com o maior carinho e vou te dar um abraço Tio Sigma, eu preciso de Jesus Tio Sigma, você quer, vem mesmo, minha filha, vem aqui à frente, vem, vem, pode vir Vem, 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 alguém aqui nessa noite Alguém jovem, algum homem, vem, pode vir Alguém, você jovem, vem cá, vem cá, vem cá Se ajoelha aí meu querido, deixa, deixa usar, dá um aqui, amém Vem, vem um jovem aqui Ah, mais algum outro jovem, vem uma jovem aqui Aleluia, aleluia, mais um jovem aqui, aleluia, Deus está falando Eu sirvo um Deus vivo O Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro, adolescente, vem eu mesmo, vem, é mesmo, podem vir Ele está aqui presente O Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó É um Deus que não mudou, é um Deus que não mudou Há mais aqui alguém e você homem Eu vejo meninos e meninas, eu vejo aqui um jovem chorando na presença do Senhor E você meu irmão, você vai ficar aí mesmo Não fica não Não é vergonha nenhuma Não fica não, vem pra cá Vem meu irmão Minha irmã Minha irmã, eu vou dar mais um tempinho Pense como é que está a tua vida Não volte pra casa sem este Deus Um Deus que me amou Um Deus que transformou a minha vida Ele vai mudar a tua vida Ele vai transformar a tua vida Venha, 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 venha Vejo aqui mais uma jovem Venha mesmo, minha querida Há salvação nesta casa hoje Há salvação nesta casa hoje Oh Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Eu quero te apresentar cada criança que está aqui Cada jovem, cada adolescente que está aqui Pai Estão na tua presença Deus Este homem também Pai amado Este Pai Senhor Eu te apresento Pai amado Todos que estão aqui Senhor Senhor meu Deus Eles reconhecem Que tu és um Deus que nos amou tanto Quem enviou Jesus Cristo a este mundo O Senhor propiciou Jesus Cristo Esse é o termo da propiciação O Senhor enviou Jesus a este mundo Para pagar o preço do meu pecado Dos pecados deles Eles reconhecem Que tu és um Deus de amor Eles reconhecem Que tu és o Deus verdadeiro Senhor Encha jovens aqui da tua presença Senhor Perdoa os pecados dos jovens Das crianças Dos meninos e meninas Perdoa Senhor Perdoa os pecados Senhor Perdoa Pegue os pecados deles Pai amado E jogue lá no mar do esquecimento Pai E se em algum momento Satanás Se eu perguntar Mas lembra que você fez isso de errado Você jovem Você menino E você menina Vai dizer Ele jogou tudo no mar do esquecimento Eu estou perdoado Igreja Neste momento O martelo do grande juiz Ele bateu na mesa E disse Estão todos Justificados Todos estão Perdoados Todos estão Perdoados São filhos de Deus Como diz em João Capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem chamados Filhos de Deus Olhem para mim Jovens Olhem para mim Crianças Vocês reconhecem Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Reconhecem Que Jesus morreu Na cruz Pelos seus pecados Vocês estão Abrindo o seu coração Para Jesus Põe a mão no coração Por gentileza Igreja Estenda a mão para cá Por favor Repita comigo Senhor Jesus Eu sei Que eu sou um pecador Mas eu não volto Para casa hoje Dizendo que sou um pecador Eu volto para casa Dizendo que sou filho de Deus Faço parte da família de Deus Sou uma nova criatura Não sou escravo do pecado Espírito Santo de Deus Me encha da tua presença Todos os dias Eu possa te buscar Ler a tua palavra Guardar a tua palavra Viver a tua palavra E estar na tua casa Jesus Obrigado Por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo E por tudo que o Senhor ainda vai fazer Amém Pode cortar a música Fica aqui Calma aí Fica aqui Fica aqui Não, não sai não Fica aqui Olha aqui Pediu o sigma Deixa eu falar algo para vocês Vocês continuam sendo pecadores Sim ou não? Continua Mas agora você pode dizer Que você é uma criança Um jovem Adolescente Pecador Pecadora Mas perdoada E salva Olha que legal Mas o sigma E se eu pecar? E se eu fizer algo de errado? O que eu faço? Eu tenho que esperar o próximo domingo Um pastor Ricardo Vim a fazer o apelo? Não Primeiro João capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar E nos purificar De toda injustiça Vocês agora estão Com a presença do Espírito Santo Quando você errar O Espírito Santo vai falar no seu coração Você errou Você mentiu para o papai Ele vai falar Você mentiu para o seu pai Sabe o que você vai fazer? Você vai lá no seu pai E vai dizer Papai Eu menti para o senhor E eu estou aqui Pedindo perdão Sou arrependida O papai pode colocar você de castigo Pode até dar uma palmadinha em você Mas porque ele te ama Está te corrigindo Mas é depois Você vai lá para o seu quarto Você abre a porta do seu quarto Você fecha a porta do seu quarto E você se ajoelha E você vai confessar o seu pecado O que é que é confessar pecado? Você vai dizer para Jesus Jesus Eu menti para o meu pai Confessar pecado É você dizer Qual foi o pecado que você cometeu? E com o coração arrependido Jesus vem ó E limpa o seu pecado Nós apenas estamos nessa carne Que na verdade Nós temos a natureza pecaminosa Nós temos o desejo de pecar Mas nós não somos escravos ao pecado Então toda vez que nós viemos a pecar Irmãos Devemos confessar nossos pecados todos os dias E não permitir Que a gente venha ficar longe da presença de Deus Longe da presença do Espírito Santo Amém? Amém? Deus abençoe vocês Vão em paz Cheios do Espírito Santo Amém? Vão com Deus Gente Deus abençoe Faz chuva Faz chuva Faz chuva Faz chuva